Gostávamos de falar sobre a dificuldade de viver em Lisboa. As 24 horas na vida difícil dos lisboetas, vamos ver de perto. Nós sabemos que nos últimos anos, nestes últimos anos deste mandato, a vida em Lisboa se tornou mais difícil, mais desgastante, mais poluída, menos acessível, mais ruidosa, suja, mais lenta nos transportes públicos e estamos em completo contraciclo com tudo o que desejamos viver numa grande cidade europeia. Temos e-mails de muitos cidadãos que nos chegam a afirmar este facto. Não somos nós que estamos a inventar factos. Um dia do Lisboeta começa preso no trânsito, nas vias rápidas de acesso à cidade, com autocarros sem faixas exclusivas de bus e cada vez mais lentes devido ao aumento de tráfego, a deslocar em sem média a 13 km por hora. Esta fotografia de entrecâmpos foi tirada hoje de manhã. Na imprensa não param de surgir notícias a denunciar o excesso de poluição, o excesso de carros que tornam Lisboa uma das cidades mais stressantes para conduzir, com concentração de partículas poluentes no ar junto a unidades de saúde, muito acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Depois, como tem vindo a hora de almoço, ali ao meio-dia, ainda há lixo nas ruas por toda a cidade. A higiene urbana é uma das áreas mais criticadas pelos munícipes, com muitas creixas em todas as reuniões e caixas de correio, com moradores a apontar a deficiência de recolha do lixo e a falta de manutenção e limpeza das ruas e passeios deixados num estado de completa negligência. Quem mora em Lisboa sabe que isto é assim. E depois temos a distribuição da acessibilidade nos passeios, nomeadamente sabemos que em Belém houve autorização para se acionar em cima do passeio, temos as ruas cavacadas com a instalação dos painéis das estações da JV Club para a espera do autocarro, e que ainda por cima não têm iluminação e que não garantem a segurança das pessoas à noite. Não sei eu que estou a controlar isto, portanto, por favor. Depois temos o excesso de turismo, que é a grande estrela da cidade, que implicou também uma inevitável degradação do bem-estar e qualidade da vida de muitos munícipes que são afetados. Temos a população idosa a viver isolada na cidade, no centro histórico, devido a grande parte da população que aí vivia, que lhes podia dar apoio. Temos tuc-tucos em número descontrolado e todas estas notícias que temos aqui em 2024 dão também conta da abertura de mais 8 novos hotéis, só na Baixa de Lisboa. Depois o ruído à noite, todos sabemos, é ensurdecedor. Temos muita poluição luminosa, temos dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade em dormir. Desde as contínuas festas que temos, o excesso de turismo em algumas zonas da cidade, o que motivou a revisão do regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos devendo ao público e de prestação de serviços. Regulamento esse que foi, inclusivamente, muito participado na consulta pública, porque já muitos munícipes o consideram insuficiente e do qual nunca tivemos notícias. E a questão do aeroporto continua. Continua. Temos uma parte da população lisboeta a sofrer com o ruído do excesso de voos noturnos no aeroporto. Em vez de termos o presidente da Câmara Municipal de Lisboa a defender o fim de ato desses voos, optou por saudar as obras de expansão do aeroporto da Portela, que todos os estudos apontam que deve ser encerrado definitivamente, pois tem consequências nefastas para a saúde dos moradores. E temos aqui um estudo da Zero, que foi publicado ainda ontem, sobre essas consequências para a saúde das pessoas que moram perto do aeroporto. E, enquanto isso, há mais pessoas a viverem na rua. Não podemos deixar de mencionar a nossa preocupação pelo aumento de pessoas em situação sem abrigo. São necessários mais centros de acolhimento. Tema esse que abordámos na reunião descentralizada ainda na semana passada da Alcântara, Ajuda e Belém. E a Câmara tem que encontrar mais soluções, mas que não sejam à custa de outras necessidades exigidas para a população com lares e creches. Não há competição entre as duas coisas. Ainda há muito para dizer, mas pronto, eu não tenho a tarde toda para estar aqui a falar e a contar os pormenores, mas vocês saberão muito bem do que estou a falar. Cenas dos próximos episódios que temos. Temos agora aqui também as condições lastimáveis em que o Arquivo Municipal de Lisboa se encontra. As reivindicações por parte dos seus trabalhadores voltaram hoje a ser colocadas, designadamente no abaixo-assinar promovido pelos próprios. Há aproximadamente um ano foi anunciada a intenção por parte da Câmara de construir um edifício de raiz na zona das Calvanas, próxima do Centro Hospitalar Psiquiatra de Lisboa, que acolheria alguns serviços do arquivo, incluindo a hemoroteca. Mas tal não foi feito. E gostaríamos de saber quando é que será concluída esta obra, quando é que nós vamos resolver os problemas do Arquivo de Lisboa. Só para terminar, a situação das planadas de Arroios. Temos um braço de ferro injustificável que se arrasta desde a pandemia entre a Junta de Freguesia e os comerciantes de Arroios, que receberam agora a notificação de remover, no prazo de 5 dias, as suas planadas que ocupam lugares de estacionamento. E esta é uma questão que nos preocupa muito. E gostaríamos de saber que, apesar da Junta de Freguesia ter a responsabilidade de licenciar os lugares desplanados na via pública, a Câmara tem a gestão dos lugares de estacionamento e é um problema que tem de ser resolvido. E há um conflito entre os moradores e a Junta e ninguém se entende. E era muito bom que a Câmara conseguisse, com a Junta, resolver esta questão. Muito obrigada. Obrigada.